Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Acontecerá no próximo sábado, dia 2 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, na Praça da Catedral de Guaxupé, a abertura do Natal de Luz. Os eventos, em comemoração ao Natal este ano, prevê uma programação variada que pode ser consultada no site nataldeluzguaxupé.com.br. Acompanhe a entrevista completa com Marcos Buleg, secretário de Cultura, Esporte e Turismo. Quanto a parte de luz, de iluminação, nós temos a Praça da Santa Casa, que a gente esse ano entra, temos a Praça da Rodoviária, além da iluminação com o presépio, e temos a Praça da Saudade. Então, dentro de todo o projeto de iluminação da cidade, são os mesmos pontos com essas três novas praças. Temos, de novidade para as crianças, a Vila de Guaxupé, que a gente assim denominou, que é no estacionamento da moto, onde a gente vai ter brinquedos, em que a criança pode interagir, não somente tirar foto. Temos aí a parte cultural, quase 93 atrações gratuitas durante os 23 dias. Aí, no dia 22, a parte cultural, nós temos o Alto da Semeadura do Mundo, com teatro de tábuas, que é o grande evento cultural, dentro da programação cultural. E, no dia 23, o encerramento com o cortejo das folias de reis. Então, assim, é extensa a programação. E quando será o dia e o horário da inauguração das luzes e tudo o que acontecerá na cidade? Dia 2 de dezembro, a gente já faz o convite, aproveitando a audiência do Magaiver TV. No dia 22 de dezembro, a partir das 19h30, nós estamos na Praça da Catedral. Às 20h, nós temos a primeira luz acesa, que é a da árvore da Catedral. E, na sequência, a gente passa pela nossa carreata tradicional, acendendo os pontos de luz da cidade, culminando no teatro. No sábado, Papai Noel atende até por volta de 23h. E, no domingo, aí já começa a programação normal. Alguns bairros também irão receber luz? Sim, Praça do Planalto, Praça da Santa Cruz, a Rua Monte Santo de Minas, a Pereira do Nascimento. Então, existem os pontos de praças, os três trevos da cidade. Então, assim, temos pontos de bairros da cidade que recebem a iluminação também. Aproveita, então, reforça aí o convite para o pessoal de horário, pessoal de toda a região, para vir para Guaxupé e prestigiar este evento. Sim, eu aproveito e convido a população de Guaxupé a estar na carreata no dia 2, a todos os conterrâneos da nossa região, das nossas cidades vizinhas, a passar por Guaxupé. O Natal de Luz, ele deixou de ser um evento de Guaxupé, ele passa a ser um evento turístico, cultural da nossa região. Temos atrações quase em todos os 23 dias de programação, de também artistas culturais de cidades que compreendem a MOG. Então, assim, há toda a programação no site nataldeluzguaxupé.com.br. Venha nos visitar, traga sua criança, sua família, venha viver esses 21, 22 dias de Natal que a gente realiza aqui em Guaxupé.